Fala meus amigos inscritos aqui no canal, tudo bem? Aê! Visitando aqui a Chacra Ló Lateral de noite. Olha o que que o Paco está dizendo aí, e é porque ele parece padeciso mesmo, viu? Parece, parece. Com o chapéu e tudo. E aí Ló Lateral? Chama. Uma janta hoje, dia 18? Faz de conta que está comemorando o meu aniversário, meus 44 que eu faço no próximo dia 20, segunda-feira, viu? Pronto. É, até aí, ó. A gente trouxe hoje para abençoar aqui a casa, o Padeciso. O Padeciso e trouxemos também o Raimundo Fagno. Olha aí, galera. Olha, Padeciso e Raimundo Fagno. E é de vaqueiro. Opa, Padeciso, estou aqui caçando a moela da galinha. Será que o Léo não comeu essa moela, não? Olha aí. Olha aí o que tem aqui. Isso aqui é uma macaxeirazinha. Ixi, Maria. A clareia aqui, Chico, para tu ver, olha. Olha, é só coisa boa, olha. Galinha capoeira. Saca a Nossa Senhora de Fatma. É, meu amigrão lateral, minha amiga Fatma. Olha aqui a coisinha. Deixa eu ir ali falar com o meu amigo Laranjinha, mais conhecido também como Padeciso. A sua benção, meu Padrinho. A sua benção, meu filho. Está tudo em paz, Laranjinha? Está bom demais, está mel. Só coisa boa. Estamos aqui lateral aqui, olha. Vamos comer um galinhozinho para o meu amigo. É, levanta aí para o pessoal ver a sua beleza, meu Padrinho Cis. Olha aí. Atenção, povo do Juazeiro. Deixa o meu Padrinho Cis botar o óculos. Atenção, povo do Juazeiro. Nós estamos se organizando para levar o nosso anão de dois andares aí no horto. Você já foi no horto do Padrinho Cis? Pois nós vamos se organizar para a gente ir a Juazeiro do Norte para você conhecer lá o horto do Padrinho Cis. Porque os romeiros estão mandando mensagem aqui para a gente dizendo que você parece muito com o Padrinho Padrinho Cis. A benção para esse povo, né? A benção para esse povo, né? Deus abençoe, né? Olha aí, meu amigo Laranjinha. Você não é o presunto, não é? Você não é o pão, nem é o presunto e nem a moçorela. Uau. Não tem aquela presunto. Uau, mulher bandilda. Mulher bandilda. Deixa eu apresentar aqui a Cerola. E aí, a Cerola? A Cerola, o nosso Raimundo Fagner. Olha aí o look dele. Olha aí, olha. Aí, mulheres. Cadê? Já apareceu alguma mulher para você aí, não? Não, já não. Ainda não. Mas você está disposto. Mostra os olhos para elas. Mostra aí os olhos para elas. Aí, mulher bandida. Está disposto a arranjar uma mulher? Eu. Atenção, mulheres. Está aqui o Acerola. Já está no ponto para... Fazer o quê, irmão? Ai, é de vaqueira. Essa postura foi lamentável. Essa postura de Acerola aí não foi muito ótima, não. Você viu? Deixa... Vamos lá. Fazer o quê, irmão? Padeu Cis? Você já... Vai jantar não, Padeu Cis? Ai, já. O Pinha Galinha já está tomando fome. Vamos comer. A minha buchada já... Esse não é o Pinha Galinha. Olha aí, galera. É conhecido como o anão de dois andares. Uau. Ai, mulher bandilda. Mulher bandilda. Olha aí. Essa coisa é boa. Eu vou jantar aqui. Ei, Léo. Essa carne aqui o que é? Uma costelinha de porco. Uma carninha de sol. Certo. Uma manteiga de garrafa. Espera ainda, espera ainda. Levanta aí para cantar essa música aqui, rapaz. Está todo mundo com saudade dessa música. Bora lá. Não fecha os olhos e lembra de uma coisa que não seja eu, que não seja eu. O amor da sua filha sou eu. Cora das minhas mulheres bandidas. Eu estou aqui. Mas rapaz... E aí, Léo? Eu não sei, não. Eu não estou dizendo que os aliens ainda existem. Mas é hora de liga Léo Lateral. Léo Lateral. Você está doido para o quê? Diga Léo Lateral. Léo Lateral. Eita risadinha gostosa de Padre Cid. Risadinha gostosa de Padre Cid. E aí, Léo? Como é que está, meu amigo? Tem uma janta para a gente hoje aqui, né? Bora aí. Vamos jantar agora, está certo? O que está rodando? É Padre Cid. É o porra, não. Os dois andares iam cair. Iam cair no Padre Cid. Iam cair no Padre Cid. A risada do Boa, viu, Acerola? A risada do Padre Cid. E aí, Léo? Os dois lados. E o braço aí, Léo? Sucesso aí. Aí, galera. Ah, já atirou a meia sola aí, né? Aí vi nossa senhora. Aí. Ele está na felicidade. Ele quando recebe esse pessoal da empresa Alha. É uma felicidade medonha. Eu nunca vi gostar de tanto macho assim, como na lateral. Padre Cid está no seu momento de refeição. Já, já ele bota aí a sua roupa para ficar caracterizado. Para dar a benção aos meninos, viu, Padre Cid. Raimundo Fagda está aqui comendo aqui com força. Rocha, Raimundo Fagda. Aí não tem tempo para nada, não. É bom, não. É mel. É mel. Você está doido para fazer o quê, homem? Hum. Meter, é. Parece que vai escapar. Eu acho que não escapa não. Ei, Léo lateral. Oi. Você viu ali que... Lara, o acerola dele está doido para... Tem uma ali amarrada ali, acerola. O que é? Virgem Maria. Hein? Lamentável essa postura, Léo. Hein? Não. Uma namorada. Não sabe nem o que é. Uma jumenta. É, é. Ave Maria. Deu muita fé. Não, não faça isso, não. Você não come, hein? Está todo duro, hein? Pronto. Olha aí, galera. Fechando aqui a noite na chácara Léo lateral. Olha aí como é que está. Ele está dando umas pass... Checa aí. Ele está... Checa aí. Checa aí. Checa aí. Checa aí. Ele está querendo abraçar Léo. Papai, olha aí. Papai. Oi, papai. 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 Eu quero que conhece com o Tagalhão. Aí, Laranjinha. Papai. Ah, papai, senhora. E aí, Léo, como é que você se sente recebendo essas figuras aqui na chácara? Graças a Deus. Estou feliz de estar recebendo você, Laranjinha e Acerola. Essa coisa feia. E meus amigos aqui. Todo mundo. Está certo. Meus amigos aqui também, né? Com certeza. O Laranjinha, para quem não sabe, galera aqui do canal, ele está aparecendo agora aqui no canal, é conhecido como o anão de dois andares. Isso tem ruindade guardada. Laranjinha, diga aqui para o povo quantos anos você tem. Trinta e um anos. Trinta e um anos. Vixe, o bicho está rotando, viu, galera? Comeu muito? Muito demais. Comeu comendo buchada hoje. Eu comei a galinha aqui do canal. Bom demais. Esse é o nosso patinciso, viu, galera? É, papai, é nóis. Hein, Laranjinha? Bom nome. Algumas pessoas ficaram sensibilizadas. Você disse que nunca namorou? Não. Nunca namorou. Tem vontade de conhecer o pé de bode? Vamos ver aí, né? Vamos ver. Estou ficando famoso agora, não? Vai dar certo. Vai dar certo. Arranjou uma... Arranjou uma mulher bandida, né? É, né? Logo bandida? Logo bandida. Tem que ser mulher bandida. Ah, é? É. Oxe, Maria. E tu? E tu, acerola? Eu, eu. O que, homem? Hum, você para com isso. A postura dele foi lamentável, viu? Olha aí, Léo. Léo. É o que? Eu me enrolari a você. Sangue de Jesus tem poder, viu, minha irmã? Você viu aí, Léo? Sangue de Jesus tem poder. Ai, é tudo. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Pode me ser agradecer. Ai, Jesus. Ah, meu Deus do céu. Vai dar certo. Meus amigos do canal. É a primeira vez que eu estou apresentando eles no canal, mas são figuras, viu? Eles são o natural de São João do Rio do Peixe, no sertão da Paraíba. Esse aqui é o acerola, a cara dele. Olha o zoio dele, olha o sorriso. Ai, papai. Nini, papai, é. Léo lateral, é de vaqueiro. E meu amigo, Laranjinha. Gabriela. 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 Gabriela, irmão, ele é. Gabriela. Um abraço, muito obrigado a todos os inscritos. Obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Chama. O melhor do Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui. TV Chico Cobra d'Água. 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 Obrigado.